Nos últimos dias Guidoval recebeu um nível considerado de chuva, mas a Defesa Civil de Guidoval vem acompanhando de perto algumas situações que podem trazer riscos à população. Meu nome é Gabriel, trabalho em Defesa Civil. Nós viemos aqui no bairro Santana fazer algumas visitas com a engenheira da prefeitura. A gente já está um tempinho fazendo algumas visitas e sempre estamos aí agora nesse tempo de chuva. Sempre estamos monitorando e alertando para qualquer problema a gente poder responder rápido. Boa tarde, meu nome é Jéssica, sou engenheira civil da prefeitura de Guidoval. Eu vim junto com a Defesa Civil para a gente ver essas situações que têm ocorrido com essas últimas chuvas. De acordo com algumas solicitações, a gente veio visitar algumas casas. Agora aqui estamos no bairro Santana e também estivemos na Rua do Alto. Em todos esses lugares a gente acaba agindo agora para resolver, tentar resolver o problema da população. O ideal seria que fizesse uma obra preventiva, fazendo uma contenção de todos esses taludes antes de começar a construir. Mas como a gente vê que a cidade já tem muita construção pronta, a gente acaba tendo esses problemas, né? Muito bom, me atenderam muito bem, olharam direitinho. Eu preciso aqui que está em emergência. Emergência da praia trincada, a moça me moviu. Eu preciso que me ajude, senão vai prejudicar os de baixo e vai prejudicar a mim também. Atenderam a gente com muito boa educação, muito show de bola. E durante toda semana nós vamos estar monitorando essas áreas de risco mais suscetíveis a deslizamentos. E qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato com a Defesa Civil que nós vamos estar dando todo o apoio necessário. A Defesa Civil somos todos nós.